Os vereadores têm direito a uma emenda, que é um dinheiro que eles indicam para determinadas ações nas cidades. Terezinha, enfim, todas as cidades têm isso. E emendas de 2020 dos vereadores, na época do Carnaval de 2020, estão sob investigação da polícia. O dinheiro foi disponibilizado para empresas que fariam festas nos bairros do Carnaval, contratar bandas, coisas do tipo, mas não houve a prestação de conta devida desses recursos. Pode ter sido tudo utilizado? Pode. Mas a prestação de conta não está legal. E aí que a polícia entrou no caso para fazer uma investigação. Vamos falar com Débora Radassi de novo, que traz mais detalhes no Jornal do Piauí. Débora, é o trabalho de investigação da polícia que inicia agora? Verdade, Joelso. A polícia civil fez a operação Fomento. Essa operação teve o intuito de investigar um trabalho desenvolvido em 2020 pela Câmara dos Vereadores devido a duas emendas parlamentares. Então, essa operação se dá a isso, isso aconteceu em 2020. Então, era uma empresa terceirizada que foi contratada para fazer estes eventos. Quem trabalha com eventos aqui na capital sabe, qualquer pessoa sabe que trabalha com evento produtor cultural, que tem um edital ou não, mas é preciso sim prestar conta, fazer a prestação de conta. E dois motivos chamaram a atenção da polícia para chegar a essa operação. O primeiro é que não foi feito a prestação de contas. E segundo é que um veículo foi comprado por esse dinheiro, supostamente por esse dinheiro, que seria uma verba de em torno de R$ 800 mil. E desse dinheiro que seria dedicado ao evento em 2020, também poderia ter sido retirado uma parte para comprar um veículo avaliado em R$ 200 mil. O delegado, Denis Carvalho, ele traz mais informações. A controladoria do município foi que repassou a informação de que a prestação de contas apresentava uma série de irregularidades. Durante a investigação, a gente comprovou, realmente ouvimos algumas pessoas, alguns músicos, e eles afirmavam que prestaram serviço, receberam valor em espécie, que não era exigido nenhuma nota fiscal, nenhum contrato, nenhum recibo. Daí a gente viu que realmente não teria como prestar contas desse evento dessa forma. A gente também encontrou fortes indícios de que um veículo foi adquirido com recursos, esses recursos públicos, e pedimos o sequestro desse bem e foi autorizado pela justiça. O carro foi apreendido e está sequestrado. Esse evento foi um evento de carnaval que foi realizado nos bairros Pedra Moda, Nita Ferraz, daquela região. A parceria que foi feita, foi firmada, foi entre a SEMEL e um instituto. Esse instituto contratou uma empresa. E essa empresa é que fez esses contratos e que não prestou contas regularmente. Por conta dessa prestação de contas irregular, a controladoria do município pediu a apuração e vê até que ponto quantas pessoas estavam envolvidas nesse trabalho aí, que configura em tese o crime de peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, talvez até outros crimes, vai depender do decorrer, do andamento da investigação. E qual o valor? O valor das emendas? As emendas somadas, são duas emendas, são de dois vereadores. Essas emendas totalizam aproximadamente R$ 800 mil. O evento foi realizado, a gente não sabe quanto foi de fato aplicado no evento. Provavelmente não foi esse valor todo. A gente está com esses indícios de que não foi valor todo. Por isso que a gente hoje pediu a busca para que a gente tivesse uma noção melhor do que aconteceu de fato. E o valor do veículo? O veículo seria usado para o evento ou não? Esse veículo foi comprado próximo à data de que foi repassado o dinheiro para essa empresa. A gente tem fortes indícios de que foi adquirido com esse dinheiro, porque a pessoa que recebeu o carro tem ligação com o evento. E o carro foi licenciado em nome de uma empresa que não tinha ligação nenhuma com o evento. Tinha uma proximidade com a empresária que deveria ter feito o evento. É uma história bem complexa, mas a gente já está bem avançado nessa investigação. Não deve demorar para a gente concluir esse trabalho, não. Então, o dinheiro que eles receberam para a compra desse veículo foi antes do evento ou foi após? Esse dinheiro foi depositado na conta da empresa em uma data, no dia seguinte já foi adquirido o carro.